Os números das operações do Pix é hora de Samidana. Ver o dinheiro transferido em segundos virou uma brincadeira para muitos brasileiros com o início das operações do Pix. Pelo menos nos memes da internet, o sistema de pagamentos automáticos, que começou a funcionar plenamente na última segunda, é um sucesso. Teve gente com duas contas, mandando dinheiro de uma para outra. Teve gente transferindo para amigo e por aí vai. E não foram só brincadeiras. Alguns números chamam a atenção. 773 milhões de reais transferidos no primeiro dia, com valor médio de 773 reais por transação, num total de 1 milhão de operações. Considerando o custo de um TED ou DOC, operações que o Pix deve substituir, essas operações custam em média 10 reais por transferência. Se fizermos a conta, dá para falar que 10 milhões foram deixados de ser pagos em taxa. Isso é uma conta meio abstrata, porque não é todo mundo que paga esse valor de 10 reais por transferência. Em bancos digitais, por exemplo, as operações já eram gratuitas, mas de qualquer forma serve como estimativa sobre o potencial impacto do sistema. Até essa segunda, o Pix funcionava de maneira parcial. Agora ele opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele é gratuito, até 30 operações por mês e tem um potencial enorme de reduzir os custos e também estimular a economia. Esse tipo de tecnologia vem sendo aplicada em vários países com bastante sucesso. Na China, por exemplo, o Alipay, o sistema da Alibaba, é mais popular do que dinheiro. Se você for pegar um carro ou for a um restaurante, possivelmente vai ter mais facilidade para pagar com aplicativo do que usando dinheiro ou cartão. É algo que o nosso Banco Central espera ver. Só que temos ainda um caminho a ser percorrido. Segundo o próprio Banco Central, 70% das transações financeiras ainda são feitas em dinheiro no Brasil. E mesmo com o Pix, a expectativa é que em 10 anos, ou seja, em 2030, 60% dos pagamentos ainda serão feitos em dinheiro. Para uma faixa da população já acostumada à tecnologia, a mudança deve vir primeiro diante da possibilidade de pagar menos para transferir dinheiro. O Banco Central também deve adotar alguns estímulos para o uso, como o cashback, que devolve parte do dinheiro gasto nas compras e também deve fazer aqueles pagamentos programados pelo Pix, uma ideia para substituir as contas parceladas. É um passo importante para o dinheiro digital no Brasil. E ainda que o dinheiro digital demore um pouco, este é um importante primeiro passo. É um passo importante para o dinheiro digital no Brasil.